é literalmente isso ainda vai ter monitor junto a filha eu pensei a comprar qual é mas aqui que banheiro foda-se o salve e aí eu tô vendo nada velho eu acho que eu tô com meu pia mas assim o wilson esse mesmo com esse pc aí ó você não vai rodar se afinal já vai ter que botar uma 3090 aí velho certeza na certeza cara não tô falando tô com meu pia velho amanhã vou perder sem rádio óbvio e onde é a volta em todos eu não tenho grana para isso não tô falando para ver se você quer o pc é se eu tivesse 7500 eu não não teria montado rato não pô o caralho Wilson você é maluco viado maluco filho isso que tu é o caralho menor que tá fazendo aí cara mano 4 a rapaziada faz live GTA fácil fácil mano eu faço live GTA e aos sábados e domingos confere aí no canal pô faço sim a namora eu não vou me cansar de mostrar isso aqui na live hoje cara não vou juro que eu não vou e quem mexeu na minha bomba como que eu conquisto a morena pela barriga viado porra compra comida da comida para ela primeiro você dá comida para ela e depois ela fala que te dá uma comida eu não falei errado e enfim compra alimento e para algum salgado um caldo de cana ali ó blau 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 fica esquece o meu PC roda de CS gostos a senha peça não roda para as férias aí então tá tudo normal eu não acertei esse cara não e não tá bom então a gente é a a a a e eu a a a e a a a a a caralho mané, vocês, vocês fez tudo, ah, não é possível, cara, porque dizem que a ciborgue vitoriosa do passe é bugado, porra, quem que falou isso aí, cara, certeza que é um cara que joga aqui, ó, igual o fênix fire e asterisco traça aqui, ó, certeza, mané, joga igual, certeza, beleza, tá um bagulho desse, bugado, meu peru, porra, todas as m4 é boa, caô, mané, menos algumas, vitor, hein, é horrível, cara, esse cara tá numa coragem, rapaz, que eu te conto, hein, que a porra, viado, e o bicho, hein, Ah, olha o time, Brasil, olha o time do campeão, vamos ver, então, eu vou dar uma só nele, mané, só uma Só deixa eu comer aqui, ó, 3, 2, 1, bufa, aí, na moral, mané, essa cheia até que aqui tá bugado, hein, E eu acertei de novo, hein, não queria falar, não, tá bugado, tá bugado, impossível, mané, impossível ter errado esse tiro, hein, Ah lá, sempre tem o lerdão, sempre tem o lerdão, time todo tá lá, no cu da tia dele, ele tá lá sozinho, ó, Dando a botica dele Ih, mano, eu ganhei, hein Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos, lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Acho que tá de boa pra jogar Se respirar, vocês atiram Vendeu a conta, vendi Salve, Fernando Fumaça Flash Mas tem que oprimo aqui no fundo, mané, é, pudei essa porra, eu tô andando a base aí, friendo Vai querer vender o PC ainda, eu vou vender sim, ô Meliodas, eu tenho que esperar até março pro meu PC novo chegar, mas eu já tô com três comprador já querendo, mano, eu tenho que esperar até março chegar todas as peças pra eu montar o novo PC com quatro de uma roda, crossfire, roda Ganada! É claro que ganhou Porque Mano, isso vai contar sem colete, cara, eu tô tomando Eu vou te passar uma depois Eu até ia perguntar, isso aí tem colete Ganada! Eu não tenho que ser bom, eles estão morrendo com dois tiros E você querendo fazer a low job aí sem colete Então você Que time pesado Ih, mané, olha, 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 live on TV Ramiro CFPS Live todos os dias e vários jogos Aí, galera, ó Live do amigo Ramiro, mané Ramiro CFPS Talvez roda valorante, por que não testa? Pô, Evn, agora que você falou aqui, eu acho que próxima partida que acabar essa sala aqui eu vou abrir pra testar Caramba, eu acho que eu nunca fiz isso não, mané Nunca testei não Vou testar, né? Por que não? Fazer o teste aí Ah, na moral, mano, que que esses caras tão jogando, cara? Vamos jogar, cara Deus, você não perde a cabeça Excelente Mano, 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 agora que a Evelyn falou ali, ó Vou abrir valorante, não é? Por que não? Acho que eu nunca testei O jogo tá aqui de enfeite Acho que eu vou abrir pra ver, né? Deve rodar liso Tá bom, mané? Você matar 80 aí, ó Vai dar bom, mané? Vai dar bom Vamos pedir pra você jogar valorante lá Aí fudeu, pensa, não roda É o que eu passo todos os dias Abre um CSGO aí Vou abrir, mané Liso também 400 FPS Só não jogo porque eu não quero Certeza Eu só jogo Crossfire porque eu amo o jogo E é porque eu não tenho vontade nenhuma de jogar outro jogo, não Eu só amo Crossfire e eu só conheço Crossfire e Crossfire é minha vida Ah, é luzinho, caralho Você não perde a cabeça Ativaram a bomba É, ah, essa porra Não, é BB Pô, nosso streamer aí, pô, você não viu, mané? Nossa streamer aí, viu, cara, bomba aí Parou de plantar, olhou pro cara e não tirou Ficou olhando pro cara Cuidado com o Flash Streamer da AnimaTV aí, ó Esse cara tá jogando O cara tá 07, Luiz Quem que ele vai xingar, cara? A bomba está na B Fumaça neles Luiz, você quer um drop ou que, mané? Ó, blau Também chamando patinho Vai na frente, mano Quebra, ele quebra, quebra Que, ó Humilhado Você já percebeu, Luiz? Que todo Viana tem um hitbox A vantagem, ó Ué, M4 tá aqui bugou tudo Recorre, filho Ó, cuidado, hein, ó Mano e Smith, filho Uhul, ganhamos Beijo, me liga Testa valor, hein Caralho, velho Essa mina tá falando a sério, Luiz T�YN meinen, o pessoal Tvoiano O & tôi Trau Tchau Tchau E aí Tchau Tchau, tchau.